Começando mais um mês com o Saint Cell Wakely, nesse vídeo vamos falar um pouquinho da polêmica que foi anunciado lá para o servidor chinês e é referente ao lançamento do Sage, que até o momento não teve nenhuma alteração porque até mesmo alguns jogadores inclusive estavam achando que ele seria mais nerfado do que bufado, o personagem realmente está com uma expectativa bem alta embora ele não seja para todos os tipos de formação, mas pelo menos para a formação que ele será introduzido vai ser um reforço muito forte aí também. Vamos rodar aí o meu gatinho da fortuna nesse vídeo também nas minhas duas contas, tanto na minha principal quanto na minha secundária e começando agora com os lembrex da semana então sejam todos bem-vindos a mais o canal do Nenx, sem que seja a oito, então bora lá para começar, se você está querendo mais vigorzinho, não esqueça de ir aqui no pacote e pegar aqui mais 100 de vigor por apenas 10 diamantes, deixa eu até resgatar aqui e começar a desbolar tá precisando de geminha, é segunda-feira, você poderá pegar mais geminhas aqui também outro detalhe, resetou tudo aqui no diário, né? então você poderá pegar aqui a torre do selo, vai poder pegar aí os cinco picos antigos também e amanhã normalmente entra no dia 2, aquele que a gente enfrenta dois bosses, né? diferente, eu esqueci o nome agora, então vai entrar aí possivelmente amanhã também, beleza? além disso temos aqui no mercado da Arena de Honra, os upskills já resetados para a semana inclusive eu dei a missplay no vídeo do Areia Chique, né? que alguns jogadores comentaram no vídeo que eu falei, nossa, agora vocês poderão pegar upskill aqui do Areia Chique para fazer a reencarnação dele mas a reencarnação, até que trouxe aí no meu vídeo, né? de apresentação da reencarnação não conta como upskill esqueci disso, né? somente cópia inteira do personagem realmente, platinar aí o Areia Chique pegar 12 cópias dele vai ser tenso no caso vai dar para você deixar ele full 5 aqui pelo mercado da Arena de Honra, né? na rotação da Atena a cada 5 semanas você poderá pegar o Areia Chique mas para platinar ele somente quando chegar o banner dele, né? que isso aí vai ser muito tenso ficando mais difícil platinar o próprio Areia Chique do que os personagens SS-EX também então isso aí é super paia a gente vê aqui que eles resetaram também o... como é que fala? a poeira divina, né? então tá desde a primeira rotação que é aí o do Hags e, ou seja, esquiparam a... como fala? a exclamação de Atena, né? que era para ser introduzido depois do Tarnatus então se eles resetaram vamos ficar com aquela expectativa que daqui 8 semanas, se não me engano apareça aí a exclamação de Atena, né? Hags, Poseidon, Atena é... Hipnus Thanatos Artemis e a exclamação não, Artemis não a exclamação, mentira se não me engano é essa a ordem aqui Artemis ainda vai entrar né? depois ainda para a gente então seria isso, né? dar aquele resetado aí para a gente deixa eu ver Hipnus depois... ah, tem o Ogseus eu falei, foi o Ogseus aqui, ó tem o Ogseus depois do Tarnatus então serão 7 semanas para chegar aqui na exclamação de Atena, né? Artemis fica aqui sem Dubai né? até ser anunciado aí o próximo CRSS EX para a gente então aguardar aí 7 semanas aproximadamente que a gente vai ver se foi introduzida a exclamação de Atena ou não então já fica aí mais uma informação que infelizmente fomos esquipados desta vez é... passando aí os lembretes da semana é... vamos falar agora do que que a gente vai ter aí da polêmica, né? que vai chegar aí no servidor chinês eu não vou falar nada de spoilers mas porque eu já trouxe o vídeo de ontem para quem quiser ver tem 8 minutinhos aqui falando de tudo que chegará nessa semana mas foi anunciado entre o banner vai ser do Mu Divino aí dá uma conferida aí, vou deixar nos cargos ao vídeo anterior referente às futuras novidades, né? é... o Areas Chique ele, como eu disse para vocês eu já tenho aqui a videoanálise dele também testando ele do Aero Sagrado ele está bem interessante, né? com bastante aumento de dano a gameplay dele ainda continua da mesma vibe pelos comentários dos jogadores também no vídeo não deve mudar muita coisa nele se ele subir de tier né? vai ser pouca coisa porque até mesmo vai ter All of Fox para ele, né? ele com um banner olha, o Areas Chique foi bufado e tal então vai ter esses All of Fox que fazem com que os jogadores lembrem mais de jogar com ele e ele também tem o seu retorno do banner, né? é um banner que aparece aí umas 3 vezes por ano então isso aqui é um anúncio que a qualquer momento pode aparecer aí o Areas Chique eu acredito que ele deva aparecer junto com o seu buff então o buff deve aparecer talvez em abril no máximo maio mas acredito que esse mês a gente tem ainda o banner do Areas Chique que é uma das coisas que os jogadores estavam perguntando nos comentários também é referente as polêmicas do Sage o que acontece? a polêmica do chinês é que o Sage vai chegar no banner e ele já vai entrar automaticamente no sistema de reencarnação deixando o personagem muito mais Petwing competitivamente falando isso aí é um problema que além dos jogadores terem que gastar lá não sei quantas gemas para pegar o Sage o que que acontece? a gente sabe que quando vem um personagem novo a gente já tem aquele estoque de livros azuis e aí deixa ele full 5 ou seja é um dos personagens que vai ser ideal o metagame dele é 4, 5, 5, 5 mas o que que acontece? ele entrando aqui no sistema de reencarnação os jogadores muito Petwing que querem jogar competitivo para platinar então o Sage mais forte e inclusive o Sage é um personagem que eu estou com expectativa que ele vai se tornar um personagem top tier para formações de retranca o que que acontece? eles vão ter que ficar dando sumos no Sage para que ele fique aí platinado pegar exatamente 13 cópias do Sage no banner isso deixa ele muito caro inclusive eu só vou querer ver se a galera aqui do servidor global vai ter esse ânimo de pegar o Sage porque o que acontece? quando os personagens é mais antigos e os jogadores também são mais antigos tem muitas cópias e aí fica muito mais fácil platinar os personagens agora o personagem é lançamento a gente quer pegar uma cópia dele para colocar depois 40 livros quem tem condições é diferente de você ter que sei lá a cada 300 500, 500 sumos pegar a 1 a 2 personagens então para platinar um Sage por exemplo sei lá você vai ter que gastar 3 mil 4 mil gemas isso sempre contando com sorte da mesma forma que você pode platinar ele antes talvez você nem platine ele com 3 mil 4 mil gemas então é uma coisa que eu achei muito bola fora até mesmo para os jogadores competitivos que vão ter que ruxar muito mais vai ser novamente mais uma competição de dinheiro né infelizmente isso muda alguma coisa para os jogadores casuais tipo eu tipo a maioria de vocês não porque eu não tenho ninguém platinado praticamente né os personagens que eu gostaria de platinar aqui que é o Shiryu é a Atena eles até hoje estão 0 estrelas platinadas na minha conta então para mim não vai fazer diferença nenhuma para a maioria dos jogadores que nem chegam no lendário pegam lendário todo mês não vai fazer muita diferença né essa parte aqui do platino então aqui a minha Atena até hoje só estrelas douradas uma estrela platinada também meu rax também então isso para nós jogadores mortais que não temos dinheiro infinito por exemplo não vai mudar nada o sistema de recarnação não muda nada para a maioria dos jogadores porque a maioria dos jogadores enfrentam jogadores que não tem também o sistema de recarnação ativado aí na sua conta no geral como eu disse acaba de dizer para ficar redundante né e reforçar não deve mudar o sede já vim para a gente já no sistema de recarnação né mas para jogadores competitivos que gostam de jogar o Jamiel a gente sabe que dependendo dos atributos que forem um palavra principalmente velocidade pode fazer aí alguma diferença para os jogadores competitivos e é isso né então os jogadores que não tem dinheiro infinito do Jamiel ou estão com preguiça lá vai ser muito caro gasta 4 mil gemas avançada vai sentir a diferença de quando é jogadores mais casuais enfrentam jogadores muito mais fortes mas enfim isso aí é uma coisa que não vai interferir na minha gameplay né e é isso para mim é indiferente mas vai ser ruim para um nicho pequeno de jogadores inclusive falando o personagem ontem eu também postei o vídeo para vocês referente ao guia de upskill do Sage para quem quiser conferir aí como que é o upskill dele o que é escala o que você precisa ter no mínimo recomendado para desbloquear novos efeitos dá uma colada nesse vídeo que é um vídeo bem introdutório de como é o level 1 ao level 5 do Sage também porque o que foi apresentado para a maioria dos criadores de conteúdo é o Sage Full 5 então separem um vídeo de mais ou menos 15 minutos explicando o que cada upskill vai servir para o Sage para você organizar a quantidade de livros para o seu Sage e também para o seu Afro Roxo que inclusive vai ser o próximo tema do vídeo de terça-feira se não tiver nenhuma informação interessante na zona de atualização vai ser o vídeo que eu já vou fazer hoje ainda do Afro Roxo e Sage quem que vai agregar estrategicamente a mais na conta já que são dois personagens de suporte bem distintos então acho que vale a pena a gente bater papo sobre isso não é porque o Afro Roxo não deu aquela mitada no Jamião que ele é uma opção descartável esquipando uma unidade você esquipa estratégias também que poderá ser reforçada na sua conta como tem jogadores que estão pensando em esquipar o Sage estratégias serão descartadas também ao esquipar ele isso aí a gente vai comentar mais no vídeo de Afro Roxo versus o Sage então essa aí é a polêmica que eu gostaria de bater papo com vocês referente ao sistema de encarnação do servidor chinês que muitas das coisas que acontecem no servidor chinês sei lá 80% vem pro global não é tudo mas eu tenho expectativa que chegou no servidor chinês vai acontecer no servidor global e a gente poderá ter essa confirmação já no mês que vem que é o mês que vai vir o Sage aí pra gente daqui umas 7 semanas o Sage chega aqui no servidor global o Afro Roxo deve chegar daqui 2 semanas no servidor global então vamos rodar aqui o gatinho da fortuna e ver se vai dar sorte pra mim ou não desta vez eu estou com 620 gemas não é bloco de notas é calculadora então vamos ver o tanto que vai rodar tanto na minha conta principal quanto na minha conta secundária que eu já tô aqui vamos começar então na minha conta secundária pra ver como que vai estar a sorte dela aqui ela tá com 569 569 então vamos ver como que vai ser aqui aqui eu posso conseguir até 8 e foi 5 ó deu boa aqui eu posso conseguir até 18 e consegui 5 né deu meio mé aqui eu posso conseguir até 23 deu 8 se eu não me engano aqui eu posso conseguir até 38 eu esqueci quantos que tava quantos que era era 150 se fosse 150 deu 10 só né deu bem flop né aqui eu posso conseguir até 48 aqui deu boa hein deu 21 né deu mais 40% aqui eu posso conseguir até 58 deu 25 é razoável é até 88 deu 28 razoável também e aqui é o mito né até 228 então vamos ver é deu 66 nossa que tanto hein então vamos calcular aqui menos 727 deu 158 gemas que é a média né entre 150 a 200 geminhas aí então vamos rodar aqui na minha conta principal que eu estou com com 620 bora lá consegui 4 50% posso conseguir aqui até 18 é 18 acho que é isso consegui 5 aqui eu posso conseguir até 23 né 65 vamos ver consegui 6 horroroso é até 38 aqui é 150 era que eu confundi na outra vez 16 deu flop até 48 deu 23 deu boa né normalmente pra quem não sabe é vem na média de 30% 20% ou menos é flop 40% ou mais é que deu boa né é 58 vamos ver o tanto que vai dar aqui deu boa 24 pra 58 deu boa aqui até 88 sempre vem 520 ó cara deu boa 46 deu mais que 50% esse daqui agora vamos ver se o mito de mais de 200 vai vir ou não quase a mesma coisa né fiz de 54 então acho que vai dar mais ou menos a mesma média aí quantos que eu tinha 620 aí esqueci hein te bosta hein acho que foi 620 798 178 deu um pouquinho melhor se foi 620 que eu tinha desde o início mas é isso esse aí então foram os lembrates de hoje a polêmica da semana e os meus dois gatinhos da fortuna fui aí comenta aí como que foi o seu gatinho da fortuna e o que você acha desse sistema de recarnação te incomodou ou não ou seja já ser introduzido pra você então vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo valeu e fui tchau